Oi gente, eu sou a Lidy Pink e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o meu segundo vídeo de capinhas. Já foi muito pedido que eu fizesse outro vídeo com mais capinhas, pois foi o vídeo que teve mais visualizações aqui no canal. Então eu tô trazendo hoje pra vocês capinhas super diferentes. Algumas delas, assim, que remetem a desenhos animados, siliconadas e também outras bem peludinhas, como se fosse pelinho de animal. Então, assim, são muito fofas e é uma nova série aí que eu tô trazendo aí de mais capinhas legais e super baratinhas que eu comprei no AliExpress. Então vamos lá ver comigo, vou mostrar aqui só uma pra vocês, ó. Essa aqui é toda de silicone do Pikachu, muito fofa. E vamos ver as demais, vamos ver precinhos e o link de todos os vendores vai estar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Vamos lá? Então, gente, todas as capinhas que eu vou mostrar pra vocês foram compradas no AliExpress. Esse aqui é o iPhone 6, tá? As capinhas tem pra vários modelos de celulares, então, dependendo do modelo que vocês desejam, vocês podem digitar lá no site capinha para celular no modelo tal e aí vocês vão encontrar a capinha que vocês desejam, tá? Essa é a primeira peludinha que eu comprei. O tecido é super gostoso, esses pelinhos. E ela por trás fica assim, parece um gatinho, né? Assim, o pelo é bem gostoso. O único ponto negativo dessas peludas é que, olha só, a câmera ela está aqui escondidinha, certo? Então, se vocês observarem, tá aqui com esses estraços. Então, assim, muitas vezes quando você vai bater uma foto, não facilita muito, porque o pelo fica fazendo sombra na frente da câmera. Então, esse é o ponto negativo desse modelo de capinha. Ela é fofa, é fácil de achar na bolsa para as mulheres e é muito confortável, bem gostosa pra pegar. Porém, tem um ponto negativo da câmera, a menos que vocês desejassem fazer uns cortes aqui na região da câmera, tá ok? Esse próximo modelo de capinha peludinha é a imitação da primeira capinha. Essa aqui tá com um pouco menos de pelos, então, na região da câmera, então, a câmera tá bem livre. Então, ficou bem legal. O link dos vendedores de cada capinha vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês. E essa aqui é branquinha, eu acho um pouquinho mais sofisticada. E achei muito fofa também, assim como a cinza que eu mostrei pra vocês. O próximo modelo de capinha peludinha que eu trago pra vocês é essa aqui, que imita um gatinho. Então, olhando de frente, nós vamos ver as orelhinhas do gatinho, aqui a borda e o rabinho saindo, tá? Olhando de costas, ela é dessa forma. Então, tem duas orelhinhas aqui da parte da lateral para os botões e aqui o rabinho também, ele é removível, tá? Então, a capinha é essa. Essa não é tão peluda. O pelo, ele é bem rente, a capinha, ó. Como vocês podem ver, o pelo é baixinho. E também é muito bonitinha e engraçadinha pra quem gosta desse modelo de capinha. Pra que vocês possam também ver como a capinha é por dentro, ela é dessa forma, tá vendo? Fininha, bem simples, um material plástico aqui. E assim como essa, eu tô trazendo mais uma peludinha, essa outra aqui, rosa. Então, assim, vou encaixar o celular pra vocês verem, certo? Ó, encaixou super fácil e fica dessa forma aqui, tá? Então, essa rosa é linda. Esse aqui já é um pelo mais aveludado, ok? E tem aqui, ó, também esse prendedor com essa franjinha e com o pompom. Então, essa é uma peludinha que tem um pompomzinho. Não segue a linha de nenhum animalzinho, mas o pompomzinho pode lembrar um coelhinho. Não sei, muito fofinha também. E essa aqui é a mais meiguinha de todas essas que eu mostrei pra vocês. O pompom também super fofo. E a capinha fica dessa forma aqui. Ela também é bem rente aqui ao celular, tá? Agora vamos pra categoria de desenhos animados. Essa daqui eu achei muito bonita a estampa. É a estampa do Rei Leão e tem aqui a frase Hakuna Matata. E ela é fininha, plástica também, bem simples. E aí nós podemos encaixar aqui nosso celular, ó, facilmente. E aí fica essa capinha Hakuna Matata. Muito bonitinha e bem simples. O material é um pouco frágil, mas pra quem gosta de capinhas assim mais finas, essa aqui não ocupa tanto espaço. E esse é o ponto vantajoso desse modelo. A próxima capinha que eu trago pra vocês também é da categoria desenhos animados, mas essa aqui também é siliconada. Então, já vai entrar na próxima categoria também das capinhas siliconadas. Vou encaixar aqui. Essas siliconadas são maravilhosas. Eu amo as capinhas siliconadas porque elas, assim, são ótimas, assim, em casos de queda. Ela amortece a queda. Essa aqui não tem uma distância tão grande, um alto relevo tão grande em relação ao chão. Então, se caísse, provavelmente iria danificar o celular de vocês. Mas as outras que eu vou mostrar, as siliconadas, elas têm um alto relevo no silicone. Então, isso facilita em casos de queda. Essa do Pikachu é muito fofa. Imagina, você vai bater uma foto e fica, assim, essa imagem bem bonitinha. Então, é ótimo. Eu gosto de capinhas, assim, maiores, porque facilita de encontrar na bolsa. E é muito legal e vale super a pena. Só pra que vocês saibam também, todas as capinhas aqui eu tô colocando os valores em dólares pra vocês, tá? Se vocês querem saber o valor em reais, é só vocês verem quanto tá custando o dólar no dia. E aí, o real no dia em relação ao dólar. E aí, vocês fazem um cálculo só multiplicando o valor em dólares pelo de reais, tá certo? E aí, agora me deu uma fome e eu vou fazer uma pausa para comer uma melancia. Brincadeira, gente. Gente, essa aqui é o segundo modelo de capinha siliconada que eu tô trazendo pra vocês no vídeo de hoje. E é uma melanciazinha e é da Victoria's Secret. Então, tem esse nome pink que é bem característico da marca. E aqui é a posição da câmera, fica essa melanciazinha muito bonitinha. E por dentro ela é assim. Eu também gosto quando tem essa aba lateral no silicone. Eu acho bem bacana de segurar. Essa aqui só tem uma, mas eu vou mostrar outra pra vocês que tem duas abas. Então, é ótimo você às vezes estar mexendo no celular e segurando aqui. Porque vira um suportezinho que te ajuda a segurar no celular. E aqui, como eu falei, o alto relevo do silicone, ele é mais elevado em relação à tela. Então, quando cai, geralmente o que bate primeiro no chão é o silicone. E muito provavelmente o celular de vocês não sofreria dano nesse caso. Mesmo que vocês não tivessem película. Tá certo? Então, essa aqui é a capinha siliconada. Muito fofa, em formato de melancia. E aqui, justamente, pra falar com vocês, ó. Duas abas siliconadas, tá vendo? Aqui, eu já tive muitas vezes de estar lendo alguma coisa no celular. E eu seguro aqui dos dois lados. Então, facilita bastante. Vocês conseguem adivinhar que capinha é essa daqui? Olha, é um copinho de café do Starbucks. Essa capinha é bem legal também, no material siliconado, bem moldável. Ó, silicone perfeito. Imita o copinho do Starbucks. E tem também o copinho marrom, né? Que é o mais tradicional. Eu comprei no rosa, né? Porque é a cor que eu mais gosto. Mas, então, assim, se você gosta do marrom mesmo, que seria o característico da marca, vocês podem pegar no copinho marrom. Todas as capinhas, vocês vão encontrar em diversos modelos. Vocês podem pesquisar bastante aí nos links que eu tô deixando no vídeo pra vocês. Tá? E, por fim, a última capinha de hoje, que é essa daqui, rosa. E que ela imita um picolé. E aí, tem dois coraçõezinhos. Tem aqui Case Dolls, Lick Me. E tá aí o picolézinho também, muito divertida. E, mais uma vez, as vantagens do silicone. Além de ser bastante moldável, também protege mais o celular. Essa aqui é para o modelo, ó, 6S e o 6 também, certo? Mas, vocês vão encontrar, conforme eu já disse, em qualquer tipo de celular que vocês querem. Vocês viram aqui como é super fácil de colocar a capinha. Essa aqui também é super legal, ó. A câmera fica dessa forma e fica muito bonitinha no celular. Então, muito fofa. Então, vamos relembrar nossas categorias. Temos aqui a siliconada em formato de picolé. Temos a siliconada no formato de copinho de café do Starbucks. Temos a siliconada melancia da Victoria's Secret. Temos também a siliconada do Pikachu, que já entrou na categoria dos desenhos animados. E aí, como modelo desenho animado, eu trago uma do Pikachu, que é a siliconada. E trago uma plástica do Rei Leão. São totalmente diferentes e vão atender a todos os gostos. E também, pra finalizar, a categoria das peludinhas. Temos essa rosa com o bombonzinho. Temos a bem peludinha cinza. Temos a peludinha branquinha. E temos também a peludinha de gatinho vermelha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então foi esse o meu vídeo, se vocês gostaram, dê um like, deixe seu joinha aqui pra mim, que isso é muito importante. Muito obrigada por assistir e se vocês gostam desse tipo de vídeo, me digam pra que eu possa trazer outras capinhas legais também pra você. Tem outras capinhas que também eu já comprei, elas estão pra chegar. Então assim, provavelmente já vai ter um terceiro vídeo ainda com mais capinhas. E vou ficar aqui eu e o Pikachu. Um beijo!